A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus Programa de Estudo do Novo Testamento Sob a Ótica da Doutrina Espírita Apresentação, João Nogueira e Convidados Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós Mais uma vez com muita alegria Mas muita alegria mesmo Para que nós possamos fazer o estudo do Novo Testamento À luz da Doutrina Espírita Dentro do programa A Consolação de Jesus Este programa que vai ao ar Aos sábados, às nove horas da manhã Com reprises às terças-feiras, dezesseis e trinta E nós estamos muito agradecidos Porque essa luz que vem do Cristo Essa luz que a Doutrina Espírita nos ajuda Tanto a compreender Essa luz está cada vez mais forte Porque quando nós nos unimos, meus irmãos Quando nós nos congregamos Nessa vontade de acertar De fazer com que a Doutrina Espírita Seja realmente parte da nossa vida Do nosso dia a dia Parte dessa situação que a gente vive Todos os dias Aí, meus irmãos Nós podemos nos considerar felizes Verdadeiramente É por isso que nós sempre falamos É com muita alegria Que nós estamos entrando no ar Através das ondas amigas Da nossa Rádio Rio de Janeiro Em 1400 KHz AM A emissora da Fraternidade E também pelo site da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Ponto Digital Ali, além de acompanhar os programas No Ouça ao Vivo Ou Assista ao Vivo Quando os programas são ao vivo Você também pode baixar os programas Em Programação Vai lá em Programas O programa A Consolação de Jesus É o primeiro logo que aparece E você pode baixar Para ouvir quando você quiser Ou então Você pode ouvir online Ouvir na hora Esses recursos da tecnologia São absolutamente maravilhosos E nós não podemos Deixar de utilizar Principalmente Para algo que é tão importante Que é exatamente O estudo Do Evangelho de Jesus O estudo do Novo Testamento O estudo da Doutrina Espírita Bem, meus queridos amigos e irmãos Vamos agora A leitura do trecho de hoje Que é O Evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo 8 Versículos 18 A 22 Vendo Jesus Que estava cercado De grandes multidões Ordenou que partissem Para outra margem do lago Então Chegou-se a ele Um escriba E disse Mestre Eu te seguirei Para onde quer que vais Ao que Jesus respondeu As raposas Têm tocas E as aves Do céu Ninhos Mas o filho do homem Não tem onde reclinar A cabeça Outro dos discípulos Jesus lhe disse Senhor Permite-me ir primeiro Enterrar meu pai Mas Jesus lhe respondeu Segue-me E deixa que os mortos Enterrem seus mortos Bem, meus queridos amigos e irmãos O título que é dado aqui na Bíblia de Jerusalém Para essa passagem que acabei de ler É Exigências da vocação apostólica Ou seja O que que o apóstolo O que que aquele que é Continuador Dos ensinamentos de Jesus Continuador Da divulgação Do evangelho de Jesus Deve fazer E São dois Duas coisas assim Importantíssimas Para nós Verificarmos Já sei que o Leopoldo vai pegar Uma passagem Do Emmanuel Um texto do Emmanuel Que fala do Deixe os mortos O cuidado De enterrar os seus mortos Não é, Léo? Eu sei que ele gosta De trazer Mas É importante Nós vermos Que são Duas situações É Em que nós Temos que pensar O que é que Jesus Quis dizer Com o que É Vamos aqui Agora em outra versão João Ferreira de Almeida É Jesus dizendo Para aquele irmão Que disse que ia Seguir O escriba Que disse que ia Seguir a Jesus As raposas Têm seus covis As aves dos céus Os seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde Reclinar a cabeça É Porque o escriba Provavelmente Tinha essa intenção De seguir a Jesus Por interesse Financeiro Né Então Isso é uma É uma ilação É algo que a gente Está imaginando Que possa ter Acontecido E o outro Dos discípulos Lhe disse Permite-me ir Primeiro enterrar Meu pai E Jesus Responde Deixa os mortos O cuidado de enterrar Os seus mortos Então é esse texto Que eu me refiro Que provavelmente Leopoldo vai trazer Para nós Que Emmanuel fala Muito bem De que tipo de mortos Ele está Jesus aqui Está se referindo É Os mortos Enterraram Seus mortos Vamos então É Abrir Para os nossos irmãos Trazerem aqui A sua visão A respeito Do assunto Meus irmãos Minhas irmãs Aqui da Rádio Rio de Janeiro Aqui do programa Consolação de Jesus E também Evidentemente Os nossos ouvintes É muito bom Poder conversar Sobre um tema Que a princípio Parece ser difícil Mas como João Até já antecipou Emmanuel Acaba arredondando Esse dilema Para nós Dessa frase Que é muito mal compreendida Deixar os mortos Enterrar os seus mortos E eu lembro Inclusive Quando criança Quando jovem Vindo de família Espírita No Evangelho No Lar Esse capítulo Do Evangelho Segundo o Espiritismo Que é o capítulo 23 Chamado Moral Estranha Era um capítulo Que era meio que Pulado De certa maneira Ou simplesmente Nós Os mais jovens Da família Não tínhamos Muita atenção Com relação Com relação A ele Simplesmente Porque não percebíamos Sentido algum Nessa ideia De deixar os mortos Enterrar os seus mortos E o João Acabou antecipando Já Que o Emmanuel Arredonda Esse dilema Essa dúvida Para a gente A gente Precisa sempre Ter aquele cuidado Enquanto espíritas Enquanto estudiosos Da doutrina espírita De perceber Que o estudo E a interpretação Do Evangelho Deve sempre Considerar O sentido espiritual Ou seja A gente Precisa sempre Sair Daquela dimensão Mais literal Das frases Para que a gente Consiga perceber Realmente A simbologia Que está Por trás Daquelas frases Daquelas metáforas Daquelas parábolas Que nós Encontramos Como um grande Depositário De sabedoria De conhecimento De verdade Divina E que está No Evangelho Então Eu volto ao Emmanuel Já que o João Já colocou Essa questão Porque Se nós Nos apegamos A letra morta Nós somos Conduzidos A conclusões Equivocadas Ou mesmo A conclusões Contrárias Aos ensinamentos De Jesus Evidentemente Um cadáver Não pode Enterrar Outro cadáver Logo Não é este O sentido Da orientação De Jesus O mestre Na verdade Se refere Aos mortos De espírito Ou seja Aqueles que ainda Não despertaram Para o trabalho De conscientização Espiritual Como você mesmo Colocou João Esse personagem Essa figura Histórica Que alega Para Jesus Querer segui-lo Na verdade Ainda estava Apegada Às questões Materiais Ainda não havia Realmente enterrado Os seus mortos Verdadeiramente Texto chamado Acorda E ajuda Emmanuel Nos esclarece Dizendo o seguinte Jesus Não recomendou Ao aprendiz Que deixasse Aos cadáveres O cuidado De enterrar Os cadáveres E sim Que conferisse Aos mortos O cuidado De enterrar Os seus mortos Há em verdade Aí uma grande Diferença O cadáver É a carne Sem vida Enquanto um morto É alguém Que se ausenta Da vida Há muita gente Que perambula Nas sombras Da morte Sem morrer Ou seja Por conta Dos nossos Desvirtuamentos Por conta Da nossa Falta de consistência Na vontade De evoluir Por conta Da nossa dificuldade De aproveitar As condições Que a encarnação Nos dá Muitas vezes A gente acaba Ligando Digamos assim Um piloto Automático E que faz Com que nós Estejamos Mortos Em vida Em vida No sentido Da encarnação Percebem? Ou seja Por isso que Emmanuel Diz que há muita gente Que perambula Nas sombras Da morte Sem morrer Que vão Passando Dia a dia Enquanto encarnados Sem ter foco Sem ter disciplina Sem aproveitar Os recursos Que essa possibilidade Da encarnação Sempre nos disponibiliza Especialmente E principalmente Nos dilemas Nos desafios Nos problemas Que muitas vezes A gente precisa Passar no nosso dia a dia Continuando então Emmanuel Aconselha Aprende a participar Da luta coletiva Sai Cada dia De ti mesmo E busca Sentir A dor Do vizinho A necessidade Do próximo As angústias De teu irmão E ajuda Quanto possas Não te esqueças Na esfera Do próprio eu Desperta E vive Com todos Por todos E para todos Porque ninguém O nosso caminho O nosso caminho Diz que Diz que precisamos Diz que precisamos Viver Com todos Por todos E para todos Saindo nesse sentido Daquele grande vício Que nos acompanha E que nos seduz Chamado egoísmo Porque Diz Emmanuel Diz Emmanuel Durar o nosso tempo Durar o nosso tempo As nossas posses O nosso cuidado O nosso carinho Para com outras pessoas Damos algo De nós mesmos Em favor dos outros Pelo muito Que os outros Fazem por nós É nessa troca De doações De luta Contra o egoísmo Que a gente Vai crescendo E a gente Vai criando Uma melhor sintonia Com relação A espiritualidade E com relação A outros Espíritos encarnados Que convivem Com a gente E Emmanuel Conclui Com a seguinte frase Com a seguinte expressão Que nós No momento em que Nós cedemos Algo De nós mesmos Em favor dos outros Pelo muito Que os outros Fazem de nós Nós acabamos também Recordando O grande ensinamento De Cristo Que é A caridade Ou seja Se encontrares Algum cadáver Diz Emmanuel Dá-lhe a bênção Da sepultura Na relação Das suas obras De caridade Mas Tratando-se Da jornada espiritual Deixa sempre Aos mortos O cuidado De enterrar Os seus mortos Então meus irmãos Essa passagem É muito importante Porque a gente Pode verificar Uma situação Que abrange Principalmente Os versículos 18 a 20 E que vão impactar Lá no 21 E no 22 Que é a questão Da liberdade É a questão De você ser livre Para seguir Jesus E essa liberdade Ela só vai ser conquistada Com o tempo Com o amadurecimento Com Esse amadurecimento Que vem da instrução Que vem Dessa Desse grande ensino Em que a gente Um dia Vai poder Fazer com que As coisas espirituais Sejam realmente Levadas mais em conta Do que as coisas Materiais Por enquanto Estamos caminhando Estamos caminhando Mas eu gostaria De dizer uma coisa Importante aqui O João falou Que espera um comentário Do Leopoldo Do nosso irmão Léo Aqui presente A respeito dessa passagem Eu não sei se o Léo Vai comentar Sobre o capítulo 143 Sobre a lição 143 Do livro Do Emmanuel Ditado pelo Espírito Emmanuel Ao Chico Xavier Que é justamente O livro Fonte Viva Na lição 143 Cujo título Diz assim Acorda e ajuda Então num primeiro Versículo Lá nos primeiros Primeiros parágrafos Jesus vem fazer Trazendo os comentários E o Emmanuel Vem trazendo pra gente Os comentários Acerca do que Jesus Falou Para que aquele Servo Fizesse o que? Ele Deixasse que os mortos Enterrassem Seus mortos Ele não diz aqui Conforme o próprio Emmanuel coloca Que ele deixasse Que os cadáveres Enterrassem Os cadáveres Não Mas sim Aqueles que Tinham a morte Do corpo Ele trata A morte Do corpo Justamente Como Algo Que Vai acontecer Com todos Esse corpo Vai se acabar Mas ele Acima de tudo E sobretudo Ele exalta A todos A existência Da vida A continuidade Da vida Do espírito Que Sobrevive A essa Transformação Com a morte Do corpo Então ele diz Deixai que os mortos Enterrem Seus mortos Ou seja Aquilo ali É matéria É só matéria Então leva O espírito Leva tudo Que você tem De bom Que conviveu Contigo No coração No pensamento Porque aquele Irmão Vive Com tudo De outra Forma Não mais no corpo Mas Sobreviveu E continua E continua Vivendo De outra Forma Mas eu queria Trazer uma passagem Interessante Que vou tentar Resumir aqui Porque me fez Lembrar de algo Que eu li Está no livro Encontros Com médiuns Notáveis É um pequeno livro Do Valdemar Falcão Onde ele vem Reunindo ali Depoimentos De médiuns E de quem Estava próximo Desses médiuns Cada um Segundo a sua Característica Mediúnica Então nesse livro Nós vamos encontrar Uma passagem Que vem falando Da médium Célia do Carmo Ferreira da Silva Que foi amiga Do Chico Xavier Num grande Momento dela Ela que tinha Mediunidade Tal qual Igual A mediunidade Do Chico Em que Num momento Ela teve Um contato Com o Espírito Que foi Um soldado Russo Que teria Participado De um Conflito E ele Aparece Para ela Ela tinha Mediunidade De evidência E ela Começa a dialogar Com ele E percebendo A dificuldade Que ele estava Tendo Em prosseguir Mas ele Começa a dizer Para ela Você não está Vendo as minhas Pernas Olha as minhas Pernas Como é que estão E ele Relata ali Que a esteira De um tanque Havia passado Por cima Das pernas Dele Então ela Começa Todo um trabalho Com a sensibilidade Do médium Mesmo Nesse momento Entrar Com o evangelho Entrar Com a ajuda Entrar Com o amparo E com o acolhimento De mostrar Para ele Em várias situações Na história Que Ela sim Estava morta Mas ele não Porque não tinha Como morrer Duas vezes Não tem como Morrer duas vezes Ela sim Estava morta Ela sim Iria morrer Então no momento Em que ela Faz esse acolhimento Em que ela Faz esse trabalho E que ela Começa a dizer Para ele Que ele já está Pronto para ir Para prosseguir É interessante Porque ele Ele ainda Diz assim Para ela Mas você Não vai abrir A porta Para mim Ela falou Você não precisa De porta Você não precisa De porta Você pode sair Por ali Pela janela Ele olha E diz assim Mas aqui é muito alto Ela morava Num apartamento Aqui é muito alto E ela Diz Não Você pode ir Você não vai cair A senhora Tem certeza Que eu não vou cair Tem certeza Você pode sim Se eu atravessar Eu vou cair E vou morrer Você não Você pode ir Então é isso Que a gente precisa Passar De acordo com a doutrina espírita Que vem trazer para a gente Toda uma situação E todo um esclarecimento Acerca Da continuidade da vida Não é? Acerca dessa Dessa inteligência Que vai prosseguir Que vai no mundo espiritual A aurir novos conhecimentos Aspirar novas possibilidades De reencarnar De amadurecimento De trabalho De enobrecimento De elevação espiritual Tá? É um grande ensinamento Que Jesus passa para a gente Dentre tantos e tantos Outros ensinamentos Que nós temos Diante das palavras Do Rabi da Galileia Sobre a continuidade da vida Né? Esse é mais um De tantos De inúmeros Inúmeros Fatos De inúmeros relatos De inúmeras palavras De inúmeras oportunidades Que o Rabi trouxe para a gente Sobre a continuidade Da vida É isso Nosso Leopoldo Aí trazendo Principalmente Essa Essa questão Né Leopoldo De nós Estarmos hoje Militando na doutrina espírita E você que Nasceu numa família espírita Né? Bem como O que fala aqui O nosso Renato Trazendo esse relato Interessante Da amiga do Chico Xavier Que conversa com esse soldado Né? Esse ex-soldado E a gente precisa Realmente perceber Que nós somos espíritos Podemos ser espíritas Católicos Protestantes E até ateus Mas nós somos espíritos Nós não vamos morrer O corpo físico Esse vai ser desintegrado Vai virar É Árvore Vai virar Um monte de coisa Né? Na natureza Nada se cria Nada se Perde Tudo se transforma Já dizia Ela vou dizer E E Nós Sabemos O corpo físico Vai se transformar Vai se modificar E nós espíritos Nós espíritos Vamos continuar vivendo Vamos continuar A nossa trajetória Daqui a pouco Sabe lá Deus Quanto tempo Nós retornaremos Ao plano físico Para dar continuidade Ao nosso Objetivo Que é Atingir a perfeição Também sabe lá Deus Daqui a quantos milênios Ou Milhões de anos Nós vamos conseguir Alcançar essa perfeição Mas vamos sim Conseguir alcançar Essa perfeição Porque Esse objetivo Foi traçado Por Deus E é Isso que a gente Precisa fazer Evoluir Para chegar A perfeição Bem meus irmãos Nós queremos dizer Antes de terminar O primeiro bloco Que você pode entrar Em contato conosco Através do WhatsApp Mensagem de texto No 21 98459 3950 98459 3950 Vamos fazer um pequeno intervalo E voltamos Já já Estamos apresentando A Consolação De Jesus Voltamos a apresentar A Consolação De Jesus Bem meus queridos amigos Irmãos Estamos de volta Com o programa A Consolação De Jesus Este programa Que tem por objetivo O estudo Do Novo Testamento À luz Da doutrina espírita E temos sempre Os nossos convidados Às vezes um ou outro Não pode participar Mas temos os nossos convidados O Renato Souza Leopoldo Pio Fabiano Araújo E o Henrique Parente Todos eles Nossos irmãos De caminhada Nossos amigos Nossos Muito amados amigos Que nos ajudam Na interpretação Dos textos bíblicos À luz da doutrina espírita E o programa A Consolação De Jesus Vai ao ar Todos os sábados Às nove da manhã Das nove Às nove Cinquenta e cinco Com reprises Às terças-feiras Das dezesseis e trinta Às dezessete E vinte e cinco Pela nossa Querida e amada Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos KHz AM E também Pelo www.radioriodejaneiro.digital Além do YouTube Você está convidado Você está convidada A participar Do nosso programa E você pode fazer isso Através do WhatsApp O WhatsApp do programa A Consolação De Jesus É o Vinte e um Nove oito Quatro cinco Nove Trinta e nove Cinquenta Vinte e um Nove oito Quatro cinco Nove Trinta e nove Cinquenta É o WhatsApp Do programa A Consolação De Jesus Mas Vamos dar continuidade Agora teremos a participação Do nosso Henrique Parente E depois a Fabiana Araújo Vai nos falar um pouquinho A respeito Do ponto de estudo De hoje Deixai aos mortos O cuidado De enterrar Os seus mortos Meus queridos irmãos Que imenso prazer Estar de volta Aqui aos microfones Para refletir Sobre essas coisas Que eu gosto de dizer Tão importantes Para nós E hoje Nessas duas passagens Muito significativas Onde Jesus Realmente dá para a gente Uma grande aula A respeito Daqueles que gostariam De segui-lo Ele propõe Já de início Uma Um comentário A respeito Da aglomeração Que surgia ali Em torno E a preferência De ele mudar De lugar Para outra margem Mas antes Que isso acontecesse Ele foi abordado Por duas pessoas Que ali estavam E que em tese São considerados Discípulos Porque existem neles A intenção De seguir Jesus Como comentou João aqui Inclusive Falando a respeito Do título Que é dado A esta passagem Ele fez a citação Comum Da Bíblia De Jerusalém E depois também Fez a leitura Da tradução Do Ferreira de Almeida João Ferreira de Almeida E na tradução Do João Ferreira de Almeida O título diz o seguinte Jesus põe à prova Os que querem segui-lo Que é basicamente O que o João comentou A respeito Então Aqui nessas duas Circunstâncias específicas A gente tem ali Pessoas que Têm interesse De seguir a Jesus Se o interesse Está vinculado Aos propósitos Superiores A gente até Pensa que não Como o João Tinha comentado também A respeito Do escriba E isso Fica bem claro Na forma Como Jesus Coloca As circunstâncias Então A gente Encontra Junto com Jesus Os discípulos Diletos Aqueles doze Escolhidos E outros discípulos Também existiam Que estavam sempre juntos Acompanhando E etc E tal Num outro momento Até a gente encontra Jesus contando As dificuldades A respeito dessa luta Da vida E das coisas E alguns dos discípulos Disseram É duro este discurso Quem o pode ouvir E foram embora E aí Jesus pergunta Aos doze Que ali estavam Presentes E diz assim Vocês também não querem ir? E aí todos se calaram E Pedro disse Para quem iremos Senhor Se temos visto E crido Que tu és O Santo de Deus E aí a gente percebe Queridos irmãos A diferença Entre os discípulos Aqueles escolhidos Porque eram espíritos Que vieram Com essa incumbência E os outros Que gostariam De seguir Mas nem todos Estão em condições De comportar Em si mesmo Aquele conteúdo E vivê-lo Na prática E aí vem a situação Do estudo de hoje A luz Da doutrina espírita Onde Jesus Dá a resposta Primeiro Aquele escriba E revelando Que as dificuldades Seriam muitas Pois Pois os lobos Ou melhor As raposas Têm os seus covis As aves Possuem o ninho Mas ele não tem Onde reclinar A cabeça Essa é uma Das circunstâncias Que envolvem A luta Para aqueles Que querem Divulgar a verdade E a gente Conhece bem A história O que aconteceu Com Jesus E com todos Os outros E todos Aqueles que Mesmo na atualidade Não passando Por aquelas Circunstâncias De morte Do corpo físico Como hoje Já não acontece Tanto quanto Naquela época Mas todos Aqueles que Seguem Verdadeiramente Ao Cristo Quanto são Julgados E A forma de vida Que às vezes A pessoa Tem É de grande Sacrifício Porque impõe A si mesmo Situações Em que ele Deixa de viver Às vezes Aquilo que o mundo Considera Maravilhas Para poder se dedicar A algo que realmente Favorecerá Não só a si mesmo Mas também As outras pessoas Por conta Desses ensinamentos Tão maravilhosos E aí vem A segunda circunstância Que envolve Aquela passagem Do morto Enterrar os seus mortos Como se Diz Jesus A esse outro discípulo Aquele que tinha Vontade de segui-lo Isso me remeteu aqui Como também comentou O Leopoldo A respeito do capítulo 23 do Evangelho Segundo o Espiritismo Com o título De Moral Estranha Onde ali consta Muitas passagens Em que pareciam Estranhas Tendo saído Da boca de Jesus E essa É uma delas E logo No item 3 No comentário No início do capítulo Kardec diz o seguinte Certas palavras Aliás Muito raras Contrastam De maneira Tão estranha Com a linguagem Do Cristo Que instintivamente Repelimos O seu sentido literal E a sublimidade Da sua doutrina Nada sofre Com isso Escritas Depois Da sua morte Desde que nenhum Evangelho Foi escrito Durante a sua vida Podemos supor Que nesses casos O fundo Do seu pensamento Não foi bem Traduzido Ou ainda O que não é Menos provável Que o sentido Primitivo Tenha sofrido Alguma alteração Ao passar De uma língua Para outra Basta que Um erro Tenha sido cometido Uma vez Para que os copistas O reproduzissem Como se vê Com frequência Nos fatos históricos Um pouquinho mais abaixo Ainda comenta Kardec No caso de Jesus Do que ele disse Primeiro seria necessário Saber Se ele A pronunciou E Em caso Afirmativo Se na língua Em que ele Exprimia Essa palavra Tinha o mesmo sentido Que na nossa Em relação A palavras Específicas E aí a gente vai ver Que São os cuidados Que devemos ter Em relação As próprias traduções E ao conteúdo Que é importante Nós buscarmos Compreender O fundo Das coisas E Conhecendo O pensamento Do mestre Na condução Das coisas Para que a gente Possa libertar A nossa consciência Entender realmente O que ele pode ter Dito para nós Com esta intenção E no caso Do deixar os mortos Enterrar os seus mortos Como nossos irmãos Já comentaram Fica claro aqui Que ele não fazia Referência A aquela ação Que é nobre De todos Acompanha aí O enterro De um parente querido De um amigo E Kardec Vem a comentar Nesse sentido O respeito Que temos Pelos mortos Não se refere A matéria Mas através Da lembrança Ao espírito Ausente E inicia Esse comentário Allan Kardec Dizendo o seguinte O que podem significar Estas palavras Deixa que os mortos Enterrem os seus mortos As considerações Precedentes Já nos mostraram Antes de mais nada Que nas circunstâncias Em que foram pronunciadas Não podiam exprimir Uma censura Aquele que considerava Um dever De piedade filial Ir sepultar O pai Mas elas Encerram Um sentido Mais profundo Que só um conhecimento Mais completo Da vida espiritual Pode fazer Compreender E eu repito A frase Que disse ainda há pouco O respeito Que temos Pelos mortos Não se refere A matéria Mas através Da lembrança Ao espírito Ausente E conclui No finalzinho Do texto Allan Kardec Jesus Ensinou Dizendo o seguinte Não vos inquieteis Com o corpo Mas pensai Antes no espírito E de pregar O reino de Deus E de dizer Aos homens Que a sua pátria Não se concentra Na terra Mas no céu Porque somente lá É que se vive A verdadeira vida Era uma grande lição A respeito Daquilo que é corpo E daquilo que não é corpo Daquilo que Verdadeiramente Existe E preexiste E vai continuar Existindo Sobrevivendo Que é o espírito Aí estão As grandes lições Que nosso mestre Sempre deixa Para todos nós Em meio Às nossas confusões E nossas consciências Ainda tão apegadas Às questões De ordem material É sempre Jesus Que vem Ao encontro Das nossas necessidades E mesmo Dois mil anos Depois Ainda estamos aqui Com as nossas dificuldades Mas graças À luz Que o nosso mestre Incide sobre nós Nós vamos conseguir Superar E vencer Todas essas dificuldades Bom meus irmãos Quero agradecer Essa oportunidade Não me canso De agradecer A Jesus Essa oportunidade De estar Aprendendo Com esses meus irmãos Queridos Cada dia a mais Eu quero ler Um trecho Do capítulo 23 Do evangelho Segundo o espiritismo Que Kardec Coloca assim No final do texto Jesus Lhe o ensina Dizendo Não te preocupes Não te preocupes Com o corpo Pensa antes No espírito Vai ensinar O reino de Deus Vai dizer Aos homens Que a pátria deles Não é a terra Mas o céu Porquanto Somente lá Transcorre A verdadeira vida Jesus ali Estava dizendo Para aquele irmão Que ele já tinha Despertado Para a verdade espiritual Que ele já tinha Despertado Para a importância De divulgação Do evangelho Do reino de Deus Da sua justiça O quanto era importante Então ele estava ali Dizendo para ele Siga comigo E deixai os mortos Enterrar os seus próprios mortos Mas Jesus não estava Dizendo ali Naquele momento Que não era importante Que não era para dar importância Ao pai Pois Ele sabia Da importância Ele sabe Da importância De honrar Os nossos pais Porém Naquele momento Ele estava Sentindo O verdadeiro Sentimento E pensamento Daquele irmão Que era De justificar Não seguir Com Jesus Naquele momento De não Estar Totalmente Integrado Ao trabalho E divulgação Do evangelho Porque ele Estava ali Dando uma Justificativa Plausível Sim Correta De enterrar Do seu pai Do seu pai E ele Possivelmente Achou que Jesus Ia dizer Não Vai lá Enterrar O seu pai Depois você Volta Mas Jesus Fez esse discurso Duro Para ele Deixar 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 Aos mortos O cuidado De enterrar Os seus próprios Mortos Você que já Despertou Para a verdade Você que já Despertou Para a importância Da divulgação Do reino De Deus Desse evangelho Como você Está dando Essa justificativa Você não Está totalmente Integrado Meu irmão Então Ele precisava Daquele discurso Para dar Um chacoalhão Naquele Naquele Irmão Para que ele Se despertasse Daquela Que ele ainda Estava muito Ligado As coisas Materiais E não Estava 100% Dedicado A fazer A vontade De Deus Quantas Vezes Quantas Vezes Meus irmãos Estamos Justificando Estamos Sempre dando Justificativas Perfeitas E plausíveis Para não Nos entregarmos Para não Mergulharmos De cabeça Nos planos De Deus Para nossa Vida Para que Sejamos Uma luz Para que Divulguemos O evangelho De Jesus Aonde quer Que nós Formos Nós possamos Que Nós podemos Fazer isso A todo momento Aonde quer Que a gente vá Muitas Vezes Estamos Ligados Materialmente Nas nossas Prioridades Materiais E deixamos O reino De Deus Que é A nossa Realmente Prioridade Para depois Quantas Vezes Deixamos De fazer A vontade De Deus Porque não Temos Tempo Porque não Priorizamos As coisas De Deus Então Então Meus irmãos Essa jornada É difícil Não é fácil Mas devemos Ter sempre Em mente Que a nossa Prioridade É a nossa Reforma íntima Cada vez Que levamos Uma palavra Um acolhimento Uma ajuda Nós estamos Levando o reino De Deus E nós estamos Também Sendo ajudados Estamos Também Sendo Iluminados Estamos Iluminando E sendo Iluminados Jesus Também Disse Ali Naquele Momento Deixar Os mortos Enterrar Os seus Próprios Mortos Me Veio A mente Que Muitas Vezes Também Desperdiçamos A nossa Energia Com quem Não Quer Iluminar Carregamos Em nossos Ombros Os Pesos Dos mortos Espirituais Que estão Ao nosso Lado Nós estamos Insistindo Em ligações Pessoais Que não Estão Mais Na mesma Sintonia Que a Nossa Que não Estão Mais Na Mesma Caminhada Que ainda Não Despertaram Para essa Nova Consciência Claro Que nós Podemos Ajudar Essas Pessoas Em oração Nós Podemos Ajudar Na corrente De prece Nós Podemos Ajudar Em todos Os Momentos Mas Precisamos Entender Que cada Um Tem o Seu Tempo E que Não Podemos Colocar Em nossa Responsabilidade Pessoas Que muitas Vezes Ainda Não Despertaram Para essa Nova Consciência Para a Importância Do reino De Deus E o Evangelho De Jesus Então Meus Irmãos Que Que possamos Estar Despertos Que possamos Estar Despertos Na Na Verdadeira Vida Que possamos Estar Ligados Possamos Estar Vivos Para essa Verdade Que é a importância De levar o Evangelho As outras Pessoas As pessoas que Precisam E necessitam E que pedem A nossa Ajuda Que sejamos Luz Porque Mesmo Sendo Esses Instrumentos E ferramentas Ainda Enferrujadas Ainda Precisando De uma Limpeza De restauração Mas É nos Ajudando É que Somos Ajudados É isso aí Meus queridos Amigos Irmãos É bom Contar Com amigos Né Tá aí Nossa Fabiana Antes Henrique E na Primeira Parte Renato Souza E também Leopoldo Pio Para Engrandecer Para Enriquecer O nosso Programa Bom Nós temos Aqui Alguns Recadinhos Vamos ler Os recadinhos Que é o da Viviane De Nelópolis Ela diz assim Bom dia Eu amo Esse programa Posso não participar Mandando mensagens Mas escuto Sempre Realmente O Evangelho De Jesus É lindo E as explicações Através Do Espiritismo Ilumina Mais ainda O nosso Conhecimento Um abençoado dia Beijos Para a rádio Para todos Da rádio Aliás Viviane Saíd De Nilópolis E aí Nós falamos Para a Viviane Olha Pode mandar Suas mensagens Elas Enriquecem Bastante Nosso programa E ela disse Que vai participar Mais Estamos esperando Viviane Um beijão Fica com Deus Bete Patinhas Bom dia Meu nome Elisabeth Rezende Está lá No whatsapp Como Bete Patinhas Não posso fazer nada Ela diz Amo esse programa Gostaria de saber Qual o nome da música Que toca no final do programa Ela me faz chorar de emoção Gratidão Então como nós respondemos Vamos falar para todo mundo O nome da música é Terra Autoria e interpretação Do Armando Bento E está no primeiro CD Do Vozes do Caminho Obrigado Bete Um beijão Fica com Deus Um beijo também para a Marinalva Para o nosso Alexandre Borba Dalva Augusto Nossa Dalvinha O Birajara Nosso ouvinte Diz assim Na escuta do programa Sobre as enfermidades A que estamos sujeitos Das quais Jesus é nosso libertador E a reencarnação Que serve ao nosso crescimento espiritual E não apenas para as expiações O Birajara Valeu Birajara Márcia Padovani Henrique Miranda Maria Emília Nosso Alcinei Dirajai Alcides Ribeiro Um abraço para todos vocês Muito obrigado Vamos então Elevar os nossos pensamentos A Deus Para fazermos A nossa prece final Querido Mestre Jesus Senhor Quando a gente olha Para a nossa vida E percebe Que estamos sofrendo Estamos passando por alguma dificuldade De qual natureza for A gente Normalmente a gente pede ajuda Não é Jesus? A gente pede ajuda A gente pede Por favor Me livra disso Eu sou daquilo O problema é quando nós estamos Incorrendo no erro Porque se nós hoje estamos sofrendo Das duas uma Ou é por pagar um erro do passado E isso é educativo Ou é porque nós pedimos como provação Como a maioria de nós ainda está aqui por expiação Por resgate de dívida Para que nós possamos crescer Nós entendemos que é assim Por problemas que nós causamos no passado Que nós hoje estamos sofrendo Nós sabemos, Jesus Que somos nós os causadores do nosso sofrimento Mas nesse momento, Senhor Nós estamos realmente te pedindo Ajuda, Senhor A nos livrarmos desse sofrimento Mas ao mesmo tempo Ajuda-nos a aprender a lição Que esse sofrimento está nos trazendo Nos proporcionando Nós precisamos muito aprender Com essas lições Duras, sim Remédio amargo, sim Mas lições necessárias Para o nosso crescimento espiritual e moral Jesus, contamos contigo, Senhor Para que nós possamos superar essa fase Como disse, aprendendo a lição E que possamos, ao aprender a lição Ajudar outros irmãos a aprenderem a lição também E fazer com que a sua vida A partir de hoje Se torne uma vida diferente Não mais uma vida Pautada no erro Mas uma vida pautada no acerto Ajuda-nos, Senhor Porque a dor Muitas vezes é Dilacerante O sofrimento é Muito grande Mas contigo Tudo se acalma Que a tua luz e a tua paz Seja conosco Agora e para todo o sempre Que assim seja, Jesus E graças a Deus Jesus É o Cristo do planeta Terra O mestre da nossa evolução Modelo e nosso guia Amor Apenas nos nossos corações Através das provas e expiações Pouco a pouco evoluir Mas até que breve não será Mas de provas e expiações Se transformarás E aqui só poderá ficar O rebanho puro de Jesus Que entendeu e semeou O evangelho E o amor do Cristo E neste dia Tua vontade Jesus Será vivida entre irmãos Estejam eles onde estiver Quem compreendeu Teu evangelho Herdará a tua paz Aqui No teu planeta Regenerado Uh